aqui nos estúdios, José Martins chegando aí com mais notícias policiais, olá José Martins, muito bom dia, diante deste fato da noite de ontem, o que é que você conseguiu levantar e apurar mais na manhã de hoje? Bom dia. Um bom dia pra vocês, Dirceu, ouvinte, seis, dois, dezente, internautas, TV Nova Web, setor de segurança pública, movimentado na primeira segunda-feira de dois mil e vinte e dois, olha só, hein? Dois homens numa motocicleta salvejando esse eh cidadão quarenta e quatro anos quando ele estava pagando a conta aí nesse quiosque no centro proximidade de Sali do Bradesco e foi encaminhado ao subital regional, né? De água boa e até o presente momento nós não temos maiores informações, enfim, aí eh pra relatar e pelo registro policial foram oito aproximadamente oito disparos. Oito disparos. Oito. Segundo a polícia militar. É pelo registro policial aqui relatado, então aí, oito disparos, primeiros socorros foram feitos aqui em Canarana e depois encaminhado ao subital regional de água boa. Ele chegou com vida em água boa? Pois é, isso aí que nós estamos aguardando, então aí, um posicionamento tanto eh das autoridades de saúde como também do do eh de segurança do município. Sim. Pra trazer mais detalhes com relação a esse lamentável acontecimento, né? As pessoas estavam ali também fazendo lanche, alguma coisa ali passando na rua, foi aquele alvoroço, dois homens numa motocicleta e até o presente momento também a polícia militar e a polícia judiciária civil não identificaram esses dois elementos e também as causas de todo esse lamentável eh incidente que aconteceu ontem à noite por volta de vinte e quarenta e quatro mais ou menos aí eh no centro da cidade de Canarana o que eh chama atenção alvoroço total e as pessoas todo mundo assustadas aí também com esse bombardeio de de tiros aí também contra essa pessoa aí também, né? Exatamente, isso aí né? Com certeza é pode ter sido alguma desavença, a gente não não consegue nem opinar sobre esse fato, né? Exato. Que pode ter ocasionado, mas a polícia militar, a polícia judiciária civil com certeza estão já realizando os trabalhos investigativos e no encalço de capturar o elemento que praticou essa barbárie. Eh nós temos outra situação aqui de ontem à noite e também na rua Ijuí um estelionato, olha só hein? As pessoas aí fiquem atentos aí também a essas situações. Eh um jovem de vinte e um anos de idade, né? Recebeu uma ligação, né? Recebeu uma ligação e ontem à noite e também aí um alguém fazendo uma ameaça, né? solicitando uma quantia de novecentos reais aí, hein? Ele foi, depositou, mas, né? Foi o perdeu esses novecentos reais aí, hein? E não sabe eh quem foi aí também, né? Também a polícia militar e judiciária civil, esses estelionatos agora começam a também a serem investigados aí também. Que situação, né? Também. Ameaças por telefone, por mensagens. Exato. O cidadão de bem se sente aquado, aquada, vai, faz o depósito e aí, né? Pois é, e aí, ó. Cê foi o dinheiro. Cê foi o dinheiro, novecentos reais. Que coisa. Josué, temos ainda aqui uma informação, eu quero passar para os nossos queridos ouvintes e também telespectadores sobre a questão da greve no sistema penitenciário. Eh pra você que está aí também nos assistindo, a greve dos policiais penais de Mato Grosso foi suspensa na tarde de ontem, segunda-feira. A decisão pela suspensão ocorreu durante a Assembleia Geral Extraordinária da categoria realizada na Associação dos Oficiais da Polícia de e Bombeiro Militar de Mato Grosso, a SOF, localizada na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, em Cuiabá. Uma próxima reunião está marcada para acontecer amanhã, quarta-feira, dia cinco às dezesseis horas. No encontro, os policiais discutirão as pautas que serão levadas ao governador Mauro Mendes, em reunião com a data ainda a ser marcada. Os policiais penais estavam com os serviços paralisados desde o dia quinze de dezembro, para pedir valorização salarial da categoria, que está em defasagem há mais de oito anos. Durante a Assembleia, apenas dois policiais penais votaram para a manutenção da greve. Enquanto que a maioria absoluta decidiu pela suspensão da greve, a possibilidade de suspensão do movimento foi informada pelo hipernotícias na manhã, ainda no dia de ontem. Por meio da assessoria de imprensa, o sindicato dos agentes penitenciários, Sindspen, que patrocina o interesse da categoria, informou que a greve foi pausada e que pode retornar a qualquer momento, segundo as informações. Então, vamos dando sequência, né, José? Vamos ainda para a senhora. Temos mais notícias policiais? Tem, tem mais aqui, né? É, deixa eu ver aqui, os golpes não param por aí, hein? Golpes aí? É, os golpes não param por aí, ó. Um pedreiro, atenção, hein, gente? Olha aqui, essa aqui é nova no mercado, hein? Mais uma nova. Mais uma nova aqui. Um pedreiro de sessenta e cinco anos que mora em Sinop. Eh, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Judiciária Civil, informando que perdeu dezessete mil reais após ser vítima de um golpe de estelionato cometido na internet. Olha só, hein? Eh, por isso, a mulher dizia que tinha a receber uma herança de dezenove milhões de dólares. No entanto, para transferir o dinheiro ao Brasil, precisaria de um auxílio, né? Um auxílio de dezessete mil para pagar DCPs relacionados ao custo de armazenamento e alfândega. Convencido com a história, o pedreiro passou a efetuar mensalmente depósitos de três mil na conta bancária indicada pela mulher. Após a comprovação do envio dos depósitos, o perfil da mulher enviava mensagens informando que ele ia entrar em contato com o pedreiro para ambos se encontrarem no Brasil e dividir a quantia da herança em dezenove milhões de dólares. Porém, a mulher jamais mais voltou a entrar em contato, eh, descipertando desconfiança aí, portanto, hein? Eh, essa mulher aí da internet aí, é no Afeganistão, hein? José, esta mesma mensagem eu recebi no meu e-mail. Sério? Se tratando de um advogado do Afeganistão, colocou dados, nomes de uma cidadão, sendo meu parente, com sobrenome tudo certinho e igual, uma fortuna em aproximadamente dezenove, eh, dezenove milhões de dólares, um valor muito expressivo e solicitando aí contato com os parentes de que essa esse dinheiro estava guardado em um banco e ele deveria ser repatriado para os parentes e aqui no Brasil ser feito a o rateio, né? Dessa fortuna. E aí? A gente cai numa dessas? Já pensou, hein? Entra em situação dessa, entra em contato, responde, o cidadão começa a ludibriar o cidadão de bem, começa a iludir com conversas, né? Com bastante verdade até, né? E você vai entrando na dele e ele começa a pedir dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro, como aconteceu nesse caso aí, se a gente não tivesse um pouquinho de conhecimento e informação, seria eu mais uma vítima também. Depois que depositou já? Depois que depositou, meu amigo, tchau, cê foi nunca mais. E tem uma última aqui também, viu, Dirceu? Mais uma. Mais uma, essa aqui em Vila Rica, olha só, hein? Mulher dirigindo Hilux atropela amante de marido em avenida, na avenida na em Vila Rica, uma mulher que dirigiu uma Toyota Hilux. Paixão danada, hein? Eita! Por isso que eu digo, é, a paixão é a paixão. Uma mulher que dirigiu a Toyota Hilux atingiu e atropelou outra que conduziu uma Honda Bis. O caso foi registrado, é, no setor Vila Nova em Vila Rica. Segundo informações, a vítima, uma mulher de vinte e cinco anos, trafegava com a sua motocicleta pela avenida Perimetral, quando foi surpreendida pela suspeita de cinquenta e dois anos, que conduziu a Toyota Hilux e atropelou. É, devido a colisão, a vítima teve secoriações pelo corpo. Ela informou durante a confecção do boletim de ocorrência, que não é a primeira vez que uma situação, é, do tipo ocorre, visto que mantém um relacionamento extraconjugal com o marido da suspeita. Aí, ó, viu? Tá vendo? É, a mulher. É, a esposa cinquenta e dois e a outra vinte e cinco. Né? Tá aí a situação, em Vila Rica. Não vamos falar mais nada. É, isso aí, muito bem. Não, tranquilo. Tranquilo. Isso. Dine tem que estar por aí, né, José? Exatamente, ontem nós conversamos aí com o Alexandre, né, Alexandre? Isso. Grande conhecedor da causa, Alexandre, parabéns a todo o grupo Meta aí também, e nós estamos já, é, em nome da Prisma aí também, né? A Prisma também já está conosco ainda. Exatamente, e tu sabe, Dirceu, que tu vê a empolgação das pessoas lá, os organizadores, pessoal nos estandes, ontem nós estivemos lá, nós dois aí, né? Sim. E o pessoal já, antes do Natal, como o Alexandre falou, antes do Natal já tem aí, eh, pessoal montando os estandes, então. Isso. Eh, vai ser um grande evento, só tomara que a chuva não atrapalhe, né? E a pandemia também, né, José? Também, também, aí porque. O alerta fica a população de que não devemos ainda de fazer uso dos devidos equipamentos de proteção. Isso. Para que não haja aí um um surto grande, uma epidemia ou até uma pandemia novamente em Canarana. Uhum. Algo mais, José? Tranquilo, no esporte, rapidinho aqui. Ah, do esporte, temos aí, do esporte? É, rapidinho aqui, só um aqui do e-suporte aqui, mais detalhes ao meio-dia e dez aí, eh, no fora de jogo, o cruzeiro anunciando o novo técnico uruguaio de trinta e oito anos, Paulo Pesolano, do Pachuca, do Pachuca do México. Aí, portanto, mexicano, Paulo Pesolano, trinta e oito anos, uruguaio, eh, estará comandando o cruzeiro aqui nessa temporada dois mil e vinte e dois. E mais detalhes, então, aí, eh, meio-dia e dez aí no fora de jogo. Ok, muito obrigado, José Martins, pela sua participação, pelas informações que você traz todas as manhãs. Nós vamos encerrando por aqui mais uma edição da Hora da Informação, na sequência, o show da manhã com José Martins e eu volto logo mais às onze horas com o nosso tradicional Alotê. Tenham todos uma excelente terça-feira. Tchau, tchau, tchau.